Saudações, leitores e seguidores, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso Núcleo de Formação Liberal. Para quem não sabe, quem porventura estiver chegando ao nosso projeto pela primeira vez, o Núcleo de Formação Liberal é uma iniciativa conjunta entre diversas instituições e organizações do movimento liberal brasileiro. O Instituto Liberal, que eu represento, a instituição mais antiga, que foi fundada em 1983 para divulgação do liberalismo no Rio de Janeiro. O Grupo de Estudos Dragão do Mar, um tradicionalíssimo grupo de estudos do Nordeste. Nós temos também conosco o Instituto Libercracia, também do Nordeste, de Pernambuco, do qual tenho a honra de ser sócio honorário. E eu sempre vou fazer questão de me exibir a esse respeito. E o nosso novato, que chegou em 2021 para se congregar o projeto, que é o Instituto Liberal do Nordeste. Então, nós temos aqui um batalhão nordestino e uma instituição, pelo menos, de fundação carioca. E o nosso projeto foi criado em maio de 2020 com a iniciativa, com o propósito de oferecer ao público do movimento liberal uma modalidade de encontro com o objetivo de qualificar o nosso entendimento, a nossa apreensão da obra dos autores. Nós, aqui no Núcleo de Formação Liberal, não nos concentramos na discussão do contexto político contemporâneo, das tensões políticas contemporâneas. O objetivo é estudar, meditar sobre a obra dos autores que nós estamos analisando. Sempre um autor por mês. Nós temos três encontros mensais procurando dar conta de uma visão panorâmica do pensamento do autor que nós tivermos escolhido. E nós sempre intercalamos um autor nacional com um autor internacional. Esse é o nosso esquema. Recapitulando, para aqueles que, porventura, não tenham acompanhado, lembrando que os vídeos do Núcleo de Formação Liberal ficam disponíveis na internet, tanto no Facebook do Instituto Liberal, quanto nos canais do YouTube do Dragão do Mar e do Instituto Libercracia, que revezam a transmissão ao vivo mês a mês, nós já estudamos, ao longo desse projeto, no primeiro mês, a obra de Hayek, o grande economista da Escola Austríaca. Já estudamos Joaquim Nabuco, Edmund Burke, Roberto Campos, Ludwig von Mises, José Guilherme Merqueor, Thomas Sowell, Anne Rand, que foi a autora com que nós iniciamos a temporada de 2021. Nós estamos, então, no nosso novo autor, que, seguindo a nossa sequência, é um autor brasileiro, um autor nacional, que é o professor Antônio Paim. Já tivemos, nas reflexões acerca do professor Antônio Paim, uma relatoria, nosso querido amigo Alex Catarino, editor da LVM, também pupilo do professor Paim. E é interessante que, esse mês, os três relatores conhecem pessoalmente o autor estudado, o que é uma excepcionalidade. Normalmente, nós estamos estudando autores, ou no caso do Sowell, é um estrangeiro com quem ninguém teve contato, ou os demais já não estão mais entre nós. No caso do professor Paim, apesar de nona genária, os três relatores o conhecem. Então, começamos com o nosso amigo Catarino, que fez uma abordagem baseada em evolução histórica do liberalismo. Na sequência, eu mesmo me encarreguei de abordar a história do liberalismo brasileiro, e nós hoje temos um terceiro relator que nos vai trazer, um discípulo direto também do professor Paim, uma grande figura da intelectualidade brasileira, que nos vai trazer uma abordagem que tem como texto de provocação a obra Aquerela do Estatismo. Nós indicamos como texto de referência a segunda edição ampliada, no seu capítulo final, Estratégia para Enfraquecer o Patrimonialismo e Favorecer o Capitalismo, com o objetivo de dar uma aplicação prática ao pensamento bastante teórico do professor Paim, mas o nosso relator fará uma explanação geral sobre esta obra, que é tão importante na constelação de trabalhos do professor Antônio Paim. Então, nós temos três encontros baseados em textos de referência de 30 a 40 minutos. O relator faz a sua explanação e, em sequência, nós temos uma sessão de interação, tanto com os representantes dos diversos institutos e organizações que realizam esse projeto, quanto uma interação com o público que nos prestigia e nos acompanha e ao qual nós já agradecemos pela sua audiência. Mas, antes de passarmos a palavra para o nosso relator de hoje e apresentá-lo devidamente, nós passamos a palavra para a apresentação corriqueira, a apresentação tradicional dos nossos companheiros de bancada. Eu, Lucas Berlanza, estou aqui representando o Instituto Liberal e nós estamos representando o Instituto Libercracia, nosso querido amigo presidente do Libercracia, Everaldo Cavalcante. Everaldo, obrigado, seja bem-vindo, a palavra é sua. Eu que agradeço estar aqui mais uma vez. Faz muito tempo que eu não participo do NFL, ando bem corrido, bem corrido mesmo, mas quando eu soube que o professor Vélez ia participar, eu digo, ah, não, no dia do professor faço um esforçozinho e faço questão de participar, que é uma honra muito grande estar participando com ele. Eu acredito que o professor, o Ricardo, o Olavo, o próprio Paim, o Olavo, apesar das discordâncias, eu acredito que são grandes nomes que ajudaram na atualidade a difundir os ideais de liberdade no Brasil, e é uma honra estar aqui. Obrigado. Representando o Instituto Liberal do Nordeste, nós temos aqui o Jefferson Figueiredo, mais uma vez conosco no nosso núcleo de formação liberal. Jefferson, obrigado mais uma vez pela sua presença. Eu que agradeço por estar participando nesse encontro aqui maravilhoso, né? A gente viu que as duas últimas vezes foram muito legais, muito boas, né? A passada eu tive a oportunidade de participar também, e foi... A gente pôde fazer uma discussão muito legal sobre a obra do Paim. Então, estou aqui para marcar presença pelo Ilin e para prestigiar o nosso professor Ricardo Vélez, tá? Deixa a palavra aí para o próximo se apresentar. Representando, então, o Grupo de Estudos Dragão do Mar, também membro fundador do Núcleo de Formação Liberal, nós temos o nosso amigo Tiago Muniz. Tiago, mais uma vez de tantas, presente conosco aqui no nosso terceiro encontro do Monomês do Núcleo de Formação Liberal. Obrigado, Berlanza. Mais uma vez, é um prazer estar aqui, é uma honra poder estar construindo esse projeto, que ainda vai ter muita coisa pela frente. Mas, especificamente, neste mês do professor Antônio Paim, o que a gente viu foi uma riqueza de discussões, de explanações. É uma obra muito rica e a gente teve a sorte e a honra de poder receber relatores que puderam trazer essa riqueza da obra aqui para o Núcleo de Formação Liberal. Hoje, a gente vai continuar com essa tendência com o professor Ricardo Vélez. É uma honra estar ali recebendo o professor. Se sinta muito bem-vindo. Você é uma referência para nós. E, com isso, eu passo a palavra. Obrigado, Tiago. Sem mais delongas, eu tenho a honra de anunciar entre nós a presença do professor Ricardo Vélez Rodrigues. Ele que é mestre em filosofia, doutor em filosofia, professor da Universidade Federal de Juiz de Fora, coordenador do Núcleo de Estudos Ibéricos Ibero-Americanos, professor emérito na Escola de Comando do Estado-Maior do Exército e infinitas outras coisas que perfilam um riquíssimo currículo. Mas, mais do que tudo isso, sempre que estou na presença do professor Ricardo Vélez, eu gosto de enfatizar a característica humana do professor Ricardo Vélez, que é uma personalidade que tem todos os motivos para se afirmar como uma das grandes cabeças do Brasil, a despeito das torpesas dos críticos imbecilóides, que espalham todo tipo de simplificação retardada acerca do trabalho dele. Mas, mesmo assim, professor Vélez jamais... Eu nunca vi professor Vélez olhar ninguém de cima. O professor Vélez está sempre entusiasmado pelo interesse alheio em conhecer, em aprender, por isso é sempre uma presença luminosa nas nossas reflexões contemporâneas, no caso específico acerca do nosso querido liberalismo brasileiro, na figura do seu mestre, professor Antônio Paim, sobre quem ele será a pessoa mais autorizada para falar sem sombra de dúvidas. Professor, pelos próximos 30 a 40 minutos, a palavra é inteiramente sua, sem interrupções. Mais uma vez, seja bem-vindo. É uma honra receber. Bem, muito obrigado, Lucas, e quero cumprimentar todos os outros integrantes da mesa, o Everaldo, o Tiago, o Jefferson. É uma honra para mim acompanhá-los aqui nesta sessão de estudo da obra do meu amigo e mestre Antônio Paim. Bem, este livrinho, A Querela do Estatismo, ele já tem maioria de idade. Eu me lembro que quando fiz a primeira resenha desse livro, em 1979, há exatamente 42 anos. Então, é um livro que já tem história, tem história, transitou em julgado e, a meu ver, é uma obra que sintetiza de uma forma bastante clara as entranhas do nosso patrimonialismo. Eu não conhecia a obra de Weber a respeito da tipologia do Estado patrimonial. E vim conhecer esta parte da obra de Weber, que é importantíssima, através deste livro do professor Antônio Paim. Eu morava na Colômbia, era professor da Universidade de Medellín, onde era pro-reitor de pós-graduação e pesquisa. E no ano 78, tive a oportunidade de vir para fazer alguns convênios com universidades brasileiras e visitei o meu mestre, professor Paim, que já tinha orientado a minha dissertação de mestrado sobre o castillismo e a filosofia política da inspiração positivista no Rio Grande do Sul. Em 73, 74, quando vim fazer o mestrado em filosofia. Então, fui fazer uma visita a ele e conversamos e ele me deu de presente, no final da visita, a este livro que acabava de ser lançado na sua primeira edição. É evidente que eu aproveitei a viagem de volta, li no avião o livro, fiz uma longa resenha que apareceu publicada na revista Convivium, em 79. Em 78, eu estava ainda na Colômbia, era professor lá. Mas, no início de 79, apareceu a oportunidade de vir ao Brasil de novo. O ambiente na Colômbia estava muito difícil. Na minha universidade de Medellín, tinha havido atos terroristas, havia constantemente ameaça de radicalização. E eu lecionava, na faculdade de Direito da Universidade de Antioquia, que é a maior universidade de Medellín, tem 60 mil estudantes, lecionava História das Ideias Políticas da América Latina. E o Brasil era o capítulo novo que eu tinha trazido nesse programa. E havia muito interesse por conhecer as ideias políticas e as ideias filosóficas do Brasil. O Brasil, para os hispanos-americanos, é um país muito simpático, o país do carnaval, o país do futebol. Mas não se conhece a cultura brasileira. Há um desconhecimento muito grande. Os hispanos falantes falam entre si, os brasileiros falam entre si e com os europeus, mas o diálogo entre a América Portuguesa e a América Espanhola é um diálogo raro. Ainda nos dias que correm, conhecemos muito pouco da cultura hispano-americana. Já levamos quantos anos de Mercosul? Se incrementaram tratados comerciais, se fizeram uma série de acordos em áreas de tecnologia. Jamais foi colocado sobre a mesa a integração cultural. Você vê como é curioso isso. E não é porque a língua não seja uma língua buscada pelos hispanos falantes. Todos amam o português. Adoram a língua portuguesa. Acham que o português é uma língua sinfônica, poética. E gostariam todos de estudar português. Mas em matéria de conhecimento, nas nossas tradições culturais, há uma ignorância muito grande. Muito grande. Mas em 78, quando regressei do Brasil, de fazer esses trabalhos que estão fazendo, eu percebi que a situação tinha piorado muito em termos de segurança física. Só, e é um dado que conto para todo mundo, só no ano 78, 18 professores da Universidade de Antíquia foram assassinados. das várias faculdades e um assassinato democrático. De direita a centro-esquerda, havia vítimas de todos os lados. Então, eu considerei que era prudente fazer uma pausa e eu tinha pedido ao Paim que me desse algumas alternativas de estudo. E o Paim me informou, quando estive com ele, que a Gama Filho estava abriendo um programa de doutorado em pensamento luso-brasileiro. Eu cursei o programa de pensamento brasileiro, de filosofia, com ênfase em pensamento brasileiro. E fui o primeiro mestre em pensamento brasileiro. E nesse programa de doutoramento que se iniciava no ano 79, na Universidade de Gama Filho do Rio de Janeiro, eu, então, me interessei, vim e entrei no programa. E terminei sendo o primeiro doutor em pensamento luso-brasileiro. É uma ironia da história. Eu, cucaracho de nascença, ainda com sotaque, o sotaque não perdi ainda, né? Mas naquela época era portuñolo que eu falava. Então, interessado em pensamento luso-brasileiro, fiz o curso de pensamento luso-brasileiro. Enfim, então, o texto, esse livro do professor Paim, publicado em 79, em 78, perdão, ele teve grande sucesso no meio dos que estudávamos, então, liberalismo no Brasil. As circunstâncias eram outras, não eram as mesmas de hoje. Hoje temos uma circunstância maravilhosa. Todos esses jovens representantes de grupos norte, nordeste, sul, sudeste, centro-oeste, é uma sinfonia maravilhosa que a gente vê. Temos muito otimismo, muita esperança, porque são muitas cabeças pensando o Brasil do ângulo liberal. E vai surgir, certamente, nas várias matérias problemáticas que se nos apresentam para equacionar, uma solução adequada. Então, eu escrevi essa resenha, e vou destacar aqui os pontos fundamentais dessa resenha, sobretudo me dedicando, na parte final, às perspectivas que o professor Paim abre em termos de alternativas para o liberalismo em fase do Estado patrimonial. Antes, porém, vou fazer um pequeno apontamento do ângulo sociológico. Muitos de vocês sabem já, mas eu gosto de lembrar, porque está inserida a temática do livro dentro dessa perspectiva doutrinária, das tipologias do patrimonialismo e do contratualismo. O Estado moderno, diz Max Weber, surgiu de duas formas diferentes. De uma forma contratualista, dando em sejo a teoria do contrato social nas respectivas filosofias nacionais na Europa Ocidental. Então, o Estado contratualista surgiu onde houve contrato social. E houve contrato social porque houve briga. somente há um contrato para saldar dissidências quando a dissidência existe. Essa dissidência foi a luta entre a ordem romana e a liberdade bárbara, que é uma tipologia desenvolvida por François Guizot. François Guizot, o primeiro ministro de Luís Filipe, entre 1830 e 1848. Ele se familiarizou com a obra de Hegel, embora não a tivesse lido diretamente. Um colega dele, Victor Cousin, o que lhe passou toda esta carga de conhecimento sobre Hegel. Ele disse a Victor Cousin, foi discípulo de Hegel em Berlim. E Hegel dizia que a formação da Europa é uma formação de contraposições. E Guizot, com um senso prático extraordinário, disse que foi a luta entre a liberdade bárbara e a ordem romana. E Hegel gostou dessa caracterização dialética da Europa. Então, onde houve essa luta entre classes que se digladeavam pela posse do poder? E essas classes, em se achar na luta de classes, quem diz pela primeira vez na sociologia europeia que a política e luta de classes não é Karl Marx, não? É François Guizot. François Guizot, seguindo a trilha das discussões que ele tinha tido com um amigo muito querido dele, Benjamin Costander Rebeck. eles debatiam muito qual seria a essência da política europeia. Eles terminaram concluindo que a política europeia se exprimia muito bem na luta de classes. Havia duas grandes classes que lutavam pela posse do poder. A aristocracia feudal proveniente dos nobres guerreiros, herdeiros das tradições guerreiras dos romanos, sem dúvida nenhuma, mas que deram em sello a uma nova classe de nobres, o nobre guerreiro. Esses nobres guerreiros constituíram uma classe em toda a Europa, na França, na Alemanha, na Inglaterra. Era o senhor feudal, o senhor das armas, o senhor das armas era um senhor feudal, mas ele tipificava a aristocracia guerreira que garantia a segurança das pessoas. o contrato de Masalaya era feito entre o senhor feudal e os outros para ver garantida a sua segurança. Mas havia outra classe que se solidificou rapidamente, já no século XII, no surgimento das cidades feudais, medievales, vamos encontrar muito ativa só a nascente burguesia, que são os comerciantes. Eles constituem os conselhos das cidades, dos homens bons, que garantem o progresso econômico e que se enriquecem e que recebem dos senhores feudais cartas de foral para poderem percorrer as várias cidades oferecendo seus produtos, mas que terminam sendo um grupo visto com receio pela nobreza feudal e pela realeza. Então, a luta de classes se trava na trilha da diferenciação entre os interesses materiais pelos quais lutavam os nobres e os burgueses. Essa luta se dá a partir da tomada de consciência de que há uma série de interesses materiais a serem defendidos de parte de um e de outro. Então, aí surge uma coisa muito interessante que diz Benjamin Costant de Rebeck é uma consciência de classe. Marx vai copiar e não, sem citar a fonte, ele copia a ideia de consciência de classe que vem na trilha das discussões de Costant de Rebeck com François Grisot. Então, são classes que têm consciência de classe e a consciência de classe é a consciência que defende nos mesmos interesses materiais. Então, nesse contexto onde houve feudalismo de vassalagem de Ismael Weber em economia e sociedade, surgem os estados modernos de uma feição contratualista. Essas classes tentam se acabar em guerras civis sem conto. Nós vamos encontrar muito conflito nos séculos 15, 16, 16 e até nos 18. Vamos encontrar muito conflito entre as classes sociais. Essas classes lutam pela força do poder e lutam no campo de batalha para ver quem ganha a parada. Mas, diz Weber, no século 18, final do 17, já chega na conclusão de que não adianta a guerra civil. E Loth tira essa conclusão, ele como liberal, que defende os interesses da burguesia, ele vê que não adianta querer sufocar o seu inimigo da nobreza, antiga nobreza feudal. É necessário sentar na mesa e negociar. Então, surge o contrato social. O Estado surge como pacto entre as classes que lutam na morte pela força do poder e que, não podendo extinguir o seu contrincante, sentam na mesa de negociação e assinam o pacto social. A gloriosa Revolução de 1688 é o pacto social. entre a nobreza beligerante e a burguesia que não quer mais o absolutismo monárquico. Na França vamos encontrar a mesma história, nos principais os alemães vamos encontrar a mesma história, na Itália vamos encontrar a mesma história. Então, a Europa se consolida, se formata na modernidade, dando ensejo a Estados contratualistas, em que a negociação é a regra. E esse contrato é negociado e se põe em prática mediante a representação. A teoria da representação é desenvolvida por Locke no seu segundo tratado sobre o governo civil, dizendo nos Estados modernos que acobertam populações que chegam aos milhões. Não se podem resolver as coisas pela via direta, pela democracia dos antigos. Mas tem que haver a representação. então surge a teoria da representação que acompanha a teoria do pacto social. E em todos os Estados europeus vamos encontrar que se replica esse modelo que surge primeiro na Inglaterra e que depois será copiado pela França, pela Alemanha, pela Itália, pela Europa ocidental afora. Esse é, pois, o modelo contratualista, que seria o modelo mais completo, mais, diríamos, civilizado, dá voz a todo mundo. Bem, e o modelo patrimonial ou patrimonialista? Diz Weber e um discípulo de Weber, Carl Bitt-Borrell, diz, esse modelo surge nos confins da ilha europeia, ali onde não houve diferenciação das sociedades em classes, mas onde havia uma grande autoridade patriarcal que dominava com tacape de ferro o resto da sociedade, e todos se acolhiam aos dictames unilineares e autocráticos dessa autoridade. Então, Weber define no quarto volume de Economia e Sociedade o Estado patrimonial como aquele onde uma autoridade patriarcal originária alarga a sua dominação doméstica sobre territórios, pessoas e coisas extra-patrimoniais, passando a administrá-los como se fossem propriedade familiar. O patrimonial, daí vem o nome patrimonialismo. Então, fora da ilha europeia e nas margens da ilha europeia, se dá o fenômeno do patrimonialismo. Se dá na Rússia, que recebeu influência feudal, mas que sofreu a invasão da Horda Dourada de Gengis Khan. E na Península Ibérica, onde houve oito séculos de ocupação muçulmana, com um modelo de governança típico do patrimonialismo. Então, esse modelo patrimonialista, onde essa autoridade patriarcal originária alarga a sua dominação doméstica sobre territórios, pessoas e coisas extra-patrimoniais, dá ensejo ao modelito patrimonial ou patrimonialista, que termina contaminando as bordas da ilha europeia. Rússia e Inglaterra. Rússia e Inglaterra são... Perdão, Rússia e a Península Ibérica. Rússia e a Península Ibérica são as duas grandes exceções patrimoniais ou patrimonialistas de organização do Estado. Um pouco, diríamos, poderíamos tirar já uma conclusão apressada. Ora, se tivemos um modelo feudal que foi sufocado pelo modelo patrimonial ou patrimonialista na Península Ibérica, a nossa tradição não é o feudalismo, como vai dizer na sua história de Portugal, Alexandre Herculano. A Península Ibérica não chegou a solidificar o feudalismo e as práticas feudais. Cedo, acordou para o modelito perverso de Estado patrimonial e ficou com esse nó amarrado na garganta. por vezes achava que tinha tradições feudais, mas essas tradições eram relativizadas pelo poder onipresente do monarca que assumiu o caráter de monarca patrimonial. Bem, o livro do professor Paim, na sua primeira edição, tem seis capítulos em que ele traça essa história do modelito patrimonial patrimonialista ao longo da nossa do nosso percurso como nação politicamente organizada. Diz o Paim, muitos sociólogos ainda acham que o que houve na formação do Brasil foi a luta de classes e fim do papo. Mas isso é uma coisa que não corresponde aos fatos, não corresponde à realidade. A realidade é que nós surgimos ao ensaio de uma proposta de alargamento do poder real, assim como o poder real praticou uma coisa que o professor Marcelo Caetano chamava de presúria na Península Ibérica. Ou seja, o rei chamava os varões proprietários da terra e lhes propunha expedições para tirar terra dos musulmanos. E na primavera e novena realizavam essas expedições. essa terra que era tirada dos musulmanos entrava a formar parte da posse da coroa com o nome de presúria. E os reis, tanto de Espanha como de Portugal, utilizavam essa presúria como uma espécie de grande fundão partidário para atrair amigos e lascar inimigos. Então, era uma moeda de troca, uma espécie de central que não se organizou na época. O rei comprava a fidelidade dos antigos senhores feudais mediante benefícios pecuniários. Então, esse modelo foi o modelo que deu em sejo à colonização da América por parte de Espanha e de Portugal. Chegavam aqui os conquistadores, os descobridores, em nome do rei tomavam a imposta das terras, mas as terras eram distribuídas entre os fiéis servidores da coroa. Lembre-se na carta de Pedro Vas de Caminha, eu que sou fiel súdito de vossa majestade, peço-vos umas terrenhas em Angola para um sobrinho que ficou desempregado. Era pagamento pelo serviço prestado ao monarca. Bem, esse patrimonialismo nosso país nos destrincha em seis capítulos. Eu vou mencionar os capítulos no primeiro intitulado A herança patrimonialista modernizadora, que é óbvio uma coisa nova em Portugal e na Espanha, esse patrimonialismo tradicional se modernizou. Segundo, a experiência renegada do sistema representativo no Império. O Império criou o sistema representativo de uma forma limitada, mas essa experiência foi renegada pelo ciclo republicano. Terceiro capítulo, no terceiro e quarto governos republicanos, sofronte de Moraes e Campos Salles, a representação passa a constituir um simuláculo para manter firme o poder central. Quarto capítulo da obra do professor Paim, Representação e Contrafacção à Experiência dos Anos 30 e do Pós-Guerra. Nos anos 30 e do Pós-Guerra, vamos ver que esse antigo patrimonialismo volta a ser reforçado e aparece mimetizado nos partidos políticos, dando em sejo a visões autoritárias. Quinto capítulo, o encontro com a herança patrimonialista modernizadora. Então, aí o Paim começa a analisar de que forma os elementos modernizadores modernizaram o patrimonialismo nos vários ciclos de modernização republicana, sobretudo em 30, no Estado getuliano, em 64, depois no período contemporâneo, retoma-se essa herança patrimonial modernizadora. E o sexto capítulo é a conclusão, por uma visão abrangente do Estado brasileiro. Ele faz uma caracterização abrangente do Estado brasileiro. tenho mais dez minutos, não sei se quem está cuidando da hora me confirma. Dez minutos? Tenho mais dez minutinhos, não é? Alô? Não sei se dá para... Como é que responde aqui? Tenho mais dez minutos? Tem sim, professor. Então, em dez minutos vou falar rapidamente o que se passa das coisas mais importantes desses capítulos. Houve em Portugal um processo de modernização do modelo patrimonialista. De que forma? Os reis de Portugal, sobretudo no século XVIII, vão encontrar que a Inglaterra está desenvolvendo um grande progresso. E Pombal, que é o embaixador português em Londres, faz a seguinte análise. Ele diz porque a ciência moderna foi incorporada ao Estado. O rei chamou os cientistas para que o ajudassem a governar. Então, o rei passou a governar não apenas fincando na tradição, mas alegando que ele tinha a ciência ao seu favor. Então, Pombal elabora a aritmética política. Ou seja, é necessário trazer a ciência para dentro do Estado na modalidade de ciência aplicada que resolve problemas. Essa modalidade de ciência aplicada que resolve problemas legitimam o próprio poder político. Essa é a grande tirada de Pombal. Quando o soberano Dom José I, que é um ilustrado, ele é um déspota ilustrado, quer fazer reformas que mudem um pouco a feição medieval tradicionalista do Estado português para que seja um Estado alicerçado na ciência. Pombal diz não, eu me encarego de fazer isso. Vamos fazer uma reforma profunda do ensino em que tiremos do meio as humanidades medievais e as substituamos pelo estudo da filosofia moderna e com cultivo da ciência moderna. Então, Pombal manda traduzir a obra de Locke, o ensaio sobre o entendimento humano, é ajudado por um padre oratoriano, Luiz Antônio Bernet, que explica na universidade esse tratado, mas eles fazem um pacto de não agressão com a tradição. vamos nos modernizar da cintura para cima, da cintura para baixo ou não? Da cintura para cima deixando entrar a ciência, a ciência aplicada e tirando a metafísica medieval. mas da cintura para baixo continuamos governando com as paixões. Nós somos os donos da bola e não vamos permitir que outros nos tirem a bola. Então, Pombal realiza uma modernização pela metade, deixa que haja a entrada da ciência moderna nas universidades portuguesas. o despoto ilustrado correspondente da Espanha, Carlos III vai fazer a mesma coisa, a ciência entra livre na universidade, mas Locke é cortado pela metade, só entra a sua teoria do conhecimento, não entra nos tratados políticos, porque os tratados políticos dizem que o absolutismo já era, aí o rei de Portugal teria de abrir mão do seu absolutismo, como também o rei da Espanha. Então, essa é a modalidade da modernização e para isso surge uma escola filosófica chamada de empirismo mitigado. O empirismo é mitigado porque ele entra somente na parte epistêmica, mas na parte do poder ele fica como antes, então não há uma mudança fundamental. Então, é uma modernização pela metade que acoberta tanto a Espanha quanto Portugal. Vamos encontrar que Carlos III também é um déspota, ele não permite que haja representação, não permite que haja parlamento como na Inglaterra, o Baldo também não quer que haja parlamento como na Inglaterra, a modernização vem pela metade. a nossa elite que fez independência de Portugal e consolidou as instituições de Estado no Brasil, se forma na Universidade de Pombalina, nessa ideia de que a ciência tem que entrar para solucionar problemas, mas não para democratizar a sociedade. Então, há esse elemento negativo de manipular a abertura das luzes somente na parte que corresponde ao Estado. Os pontos da aritmética política de Pombal, que é uma filosofia de Estado, Pombal deixa essa aritmética política numa obra intitulada Observações Secretíssimas para o Rei. Ele diz a ciência aplicada resolve os problemas da nação. Compete a ciência aplicada resolver os problemas da produção de riquezas e os problemas de distribuição e até os problemas de comportamento da sociedade mediante uma nova ciência da ética que deve ser cultivada pelo Estado. Então, ele parte para uma visão ambiciosa da ciência como uma ciência que ilumina a vida de todas as pessoas e que termina resolvendo os problemas comportamentais porque essa ciência é também organizada para pautar o comportamento cidadão e não querer fazer reivindicações além do que está traçado pelo Estado patrimonial. Essa seria a ideia fundamental. Evidente que há uma contradição. Nós vamos encontrar que nas universidades espanholas e portuguesas tem de haver repressão para que as ideias não vão além do limite que lhes foi assinalado. a nossa tradição monárquica no Brasil não deixou entrar a universidade. Tanto Pedro I como Pedro II não quiseram ir na universidade porque eles diziam onde há uma universidade surge uma república. Então, a América Espanhola pipocou em múltiplas repúblicas porque havia em cada localidade uma universidade. Então, não vamos deixar surgir a universidade. Vamos deixar, no entanto, institutos estatais para resolver problemas. Então, esse foi o modelo que Portugal e Espanha trouxeram para a América Latina. No entanto, na América Espanhola não foi possível devido ao tamanho do império e à grande extensão que acovertava várias civilizações indígenas, não foi possível manter esse estatuto de fechamento. lá surgiram nas universidades e por isso pipocaram em várias repúblicas. No caso português, nós vamos ver que todo o século XIX se retarda a ideia de universidade. Surge a ideia de universidade, mas o poder reinante retarda essa ideia de universidade para que não haja um debate que termine comprometendo a unidade nacional. de universidade. Então, nós vamos encontrar que da nossa tradição é a aparição de institutos de pesquisa e de institutos de formação para formar os técnicos de que o Estado carece. É um modelito dos nossos institutos, hoje, a herança disso são os nossos institutos federais. mas esses institutos já surgem no período da monarquia. Vamos encontrar o Instituto Histórico e Geográfico é de 1838. É um instituto que dá conta da memória viva da nação a ser pautado pela coroa. Esses institutos e as faculdades terão a incumbência de formar os profissionais de que o Estado carece sem mexer numa filosofia política que atrapalhe a ordem estabelecida. Essa seria a questão. E nós vamos encontrar que por essa fresta de luz dos institutos vai surgindo uma geração à esclarecida que acredita na ciência moderna e que faz a crítica do autoritarismo vigente. A expressão disso, por exemplo, Silvestre Pinheiro Ferreira. Silvestre Pinheiro Ferreira é um grande estudioso, defende os institutos de formação técnica do Estado, mas critica o empirismo mitigado de Pombal. E ele acha, ele aconselha do João VI que se ele quer ter sucesso na independência de Portugal, já se desenha no horizonte que vai ser necessário o Brasil se independizar de Portugal ao longo da década de 1810 em diante. Porque Portugal quer reduzir o Brasil de novo à posição de colônia e a elite ilustrada que está à frente da colônia não quer voltar atrás. Então, Silvestre Pinheiro Ferreira considera que é necessário para ter a estabilidade, aconselha o rei Dom João VI que faça a instituição do parlamento no Brasil. Só haverá estabilidade de Silvestre Pinheiro Ferreira se houver participação da sociedade. Mas, evidentemente que temos algumas tradições como a própria monarquia. Então, Silvestre desenvolve uma teoria muito engenhosa da dupla representação. O rei, seguindo uma velha teoria de Leibniz, representa a estabilidade e a ordem. Então, o rei, num sistema parlamentarista como o que eles pretendiam organizar no Brasil, representaria as tradições permanentes da nação. E a nação faria representar os seus interesses, diríamos, transitórios, temporais, através da representação parlamentar. Assim surge esse modelo híbrido de representação. O imperador e os institutos que o acompanham, o Senado Vitalício e o Conselho de Estado, ele, o imperador, representa os interesses permanentes da nação. O parlamento representa os interesses mudáveis. Em momentos de conflito entre os interesses mudáveis, o imperador pode intervir e convocar uma nova eleição para reorganizar a representação dos interesses, diríamos, temporais. Esse é o modelo do poder moderador que vai acompanhar a instauração do Império brasileiro. O que ocorre com a República? Estou já terminando. A República se esquece disso. Porque a República é gestada nos clubes republicanos que estudam a filosofia francesa. O que se passa na França? A Revolução Francesa é o grande paradigma da República. Então, eles seguem essa visão exaltada de uma República onde haja uma participação direta do povo nas questões públicas. A representação fica em segundo plano. O importante é a participação mediante o voto. Então, a República vai ser vendida com a ideia de que será República se o poder daquele que nos governar vem consolidado através do voto. Mas a ideia de representação não cola, não fica muito clara na propaganda republicana. Eu terminei escrevendo um livro sobre a propaganda republicana, me interessava conhecer os manifestos republicanos. Eles falam muito da origem do poder no voto, mas a questão da representação fica próxima. Então, Paim analisa esse problema no capítulo quarto, Representação e Contrafacção à Experiência dos Anos 30... Não, perdão, no capítulo terceiro, ele vai mostrar que a República velha ela não discutiu a representação. A representação entrou, devíamos, mimetizar atrás da ideia de que era o importante era eleger. E a ditadura sul-riograndense consolida esse modelo como um modelo que funciona e garante estabilidade. Júlio de Castilhos formata o Rio Grande do Sul na trilha da ditadura científica. Há eleições, mas depois das eleições, aquele que foi eleito desempenha suas funções como autoridade autocrática e a luz da ciência. Aí entra a questão do positivismo a, diríamos, justificar, legitimar na ciência o poder estabelecido. O drama da república, portanto, é que a questão da representação não foi discutida. Ficou para as calendas gregas. E então vamos encontrar uma instabilidade de base, porque se você não dá representação, como dizia Silvestre I Ferreira, aquele que não se sente representado parte para as armas. Então surgem as revoltas. E surge então a necessidade de um poder disuasório. Qual é o poder disuasório? As forças armadas. Então entram as forças armadas a desempeñar um papel de poder moderador que não lhes correspondia. E praticam ao longo da república velha as famosas intervenções salvadoras. Quem melhor exprimiu isso foi um dos tenentes que foi interventor de Vargas que dizia o seguinte Nós militares observamos a política como se fosse um banquete. Quando o banquete vira regabófe, entramos com a espada moralizadora. E a república velha é isso. A última intervenção moralizadora em 64 só que durou 20 anos. Então desmoralizou esse modelito de intervenção. Desmoralizou e terminou fazendo com que elaborasse um modelo de modernização sob um bies autoritário. Que é a parte final da obra do país onde ele analisa que os militares eles terminaram concluindo que precisavam organizar os partidos. O executivo mantendo o controle da bola. Mas logo viram que isso não era possível. Quem viu tudo isso foi o general Golveri. Golveri diz não, é bobage. Se eu entregar o poder ao civil não podemos ficar nós como árbitros do poder civil. Temos que entregar o poder ao civil e nós nos reorganizarmos novamente. Então, ficou a república e sobretudo depois de terminar o ciclo militar ficou a nova república ainda arrependo os fantasmas que não foram exorcizados com a questão da representação. Bem, termino aqui e respondo as perguntas. Muito obrigado pela atenciosa atenção de vocês. Professor, nós que agradecemos imensamente pela explanação e não só nós como também aqueles que nos acompanham que nós já temos aqui um comentário. Você mencionou ele está aqui, nosso amigo Alex Catarino dizendo que o professor Ricardo Vélez Rodrigues é um dos maiores intelectuais da atualidade em nosso país. Obrigado, Alex. Você é suspeito porque é meu amigo. Então, aí. E está recomendando que o Otávio Lewandowski, o Otávio, o nome dele é bem complicado mesmo, é o Otávio Piascovski, que de vez em quando nos assiste também, que é aluno lá do Alex, que ele faça uma visita em algum momento ao senhor em Londrina. Muito bem. preciso. Também preciso fazer uma visita ao professor em Londrina. Ah, essa aqui é a Gilígia Alcântara, a Marina Reis saudando o professor Paim, que é a nossa referência nos estudos desse mês. Tivemos também um elogio dela à sua explanação. Obrigado. Cândua como uma aula brilhante, que de fato foi. Agora sim, Alígia, excelente explanação do querido Ricardo Vélez, uma honra ouvi-lo. Obrigado, Alígia. Marina está pedindo para salvarmos a live. Marina, esse é um projeto que cria um acervo de vídeos à disposição na internet. Todos os vídeos, todos os encontros dessa natureza estão disponíveis, estão salvos na internet. não apenas este com o professor Vélez, como todos os outros. Este é o nono mês em que nós estamos estudando um autor aqui no Núcleo de Formação Liberal. Na verdade, a rigor, nós temos dez meses de atividades porque em janeiro nós tivemos um encontro apenas de revisão dos autores de 2020. Mas, contando apenas os autores, este é o nono mês. Professor, evidentemente eu tenho minhas questões para fazer, mas darei prioridade de início aos meus companheiros de bancada, não vejo perguntas propriamente ditas do público até o momento. Então, passarei a palavra para os meus companheiros de bancada fazerem formulários, questões ou comentários que desejarem. Em primeiro lugar, Everaldo, você quer fazer alguma consideração, alguma questão? Quero. Eu anotei aqui que eu estava prestando bastante atenção no professor Vélez falando da questão do patrionalismo. patrimonialismo tradicional. E aí eu estava lendo um pouco do livro do Pai antes da live e eu lembro que num trecho ele fala que as lideranças da elite política ficaram ancoradas nessa questão do patrimonialismo tradicional e que eles passam a identificar o poder com o executivo. Colocam o poder e o executivo como sinônimos. e que essa questão transformou a função representativa numa barganha. O que foi o principal motivo da não modernização do Estado. E ele até exemplifica isso como a questão do voto distrital. O senhor vê o discurso hoje que a gente escuta desde algum tempo atrás de antipolítica, de sentimento de não pertencimento à participação na política das massas, principalmente. A gente tem visto bastante isso recentemente como falando o Supremo não nos representa, isso não nos representa. Essa afirmação de não representação é uma continuação desse patrimonialismo tradicional? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que é. E é por um lado isso. Diríamos, há uma grande massa que diz política pede e corrupção não me representam. Então, ando como se política não existisse. isso de um lado. Mas, por outro lado, nós temos os jovens do Ministério Público da Lava Jato que querem fazer a justiça e tirar a limpo tirando os políticos do meio. Então, é a produção tecnocrática pura sem mediação política. Então, nós vamos encontrar duas contradições. Uma contradição, uma grande massa que é a política e uma elite que é igualmente a política. vê com maus olhos qualquer coisa. Então, o sujeito se elegeu, aí o Ministério Público ou a sucrina para que preste contas e não o deixe governar. Tenho conhecidos que se elegeram e que estão na vida no ataque de nervos, todo mês prestando contas e um formulário. O Ministério Público quando decide a sucrina a sucrina mesmo. Então, nós temos os tenentes de toga, como alguém, um cientista político chamou, que tem nojo da política e a massa dos cidadãos que tem nojo da política. Ora, a solução é a política. Infelizmente, porque a política não cai do céu. A política somos nós que a fazemos, como dizia Aristóteles. Aristóteles diz que a política é caminharmos com os meios que temos à mão e os meios que temos à mão é a representação. Aristóteles apelava para a representação das classes médias. Nós precisamos representar a sociedade. Então, esse estado de pureza angelical de que eu não me sujo as mãos com política mostra que a crise ainda está presente. É isso, Everaldo? Beleza. É isso. É exatamente respondido. O Alex falando sobre Marina. A Marina foi colega dele na UFRJ, aluna do Alberto Olívio e do Mário Guerreiro, também professores que tiveram uma atuação no Instituto Liberal, além de ter assistido muitas palestras do IEL na década de 90, incluindo algumas do professor Velho. Muito obrigado. conheço Marina na conferência do Instituto Liberal, se não me engano, que nós realizamos em 2019. Estivemos juntos lá. Temos perguntas do público, mas primeiro vamos ver os nossos outros companheiros da bancada. Jefferson, pelo Ilim. Certo. Estão me ouvindo? Perfeitamente. Vélez, muito boa apresentação, muito legal. Eu vi que houve um foco maior nas partes intermediárias do livro sobre como a questão do patrimonialismo meio que se concretizou no país. e achei legal também que você trouxe até um contexto da América espanhola, porque o livro se foca um pouco mais na questão brasileira. Certo, mas eu vou colocar uma situação, uma questão mais do capítulo 7, que seria o último, a parte de como é que a coisa poderia ser dissolvida. Lucas queria fazer também. Queria fazer a mesma pergunta, Lucas? Não, o tema, o foco da nossa preocupação hoje, até por ser o estudo conclusivo dos três encontros, era realmente a gente trazer também para a parte mais prática as propostas do Paim, de fato, para resolver o problema, para enfrentar o problema. No texto do Paim, me parece, do meu entendimento, que a questão de se colocar no Estado, a liderança do processo de, vamos dizer assim, enfraquecer essa questão do Estado patrimonialista e tal, é uma coisa que, por um lado, é questionável, porque é meio complicado a gente depender dos patrimonialistas para resolver o patrimonialismo. por outro, há que se ver aquela questão de que não há uma esperança na sociedade propriamente dita, a questão dos, por exemplo, os empresários, pessoas que têm um certo conhecimento para, vamos dizer assim, puxar esse bonde, talvez, para eliminar esse negócio. como é que o senhor veria esse processo de enfraquecimento do Estado patrimonial para uma coisa mais liberal, uma coisa mais capitalista? Está certo. Eu vou pegar o que o Paim sugere no livro, que eu vou dar algumas dicas de atitude pessoal. Primeiro, o processo de desmonte do patrimonialismo não deve ser incumbencia do monstro, porque o Estado patrimonial não é burro. O Estado patrimonial vai querer manter o poder de dar as cartas. Me lembro que no final do ciclo militar, vocês eram muito jovens, um grande amigo e pessoa de grande valor, o ministro Hélio Beltrão, recebeu a pasta da desburocratização. Ele recebeu uma caixinha. O Estado patrimonial diz bem, vamos entregar a pasta da despatrimonialização. O doutor Hélio, uma pessoa de grande trato, uma pessoa maravilhosa, ele viu que não havia muito o que fazer ele estimulou muito jovens, grupos de jovens que estudassem o liberalismo. Acho que ele fez muito bem, foi uma grande saída. E uma das coisas que ele estimulava para discutir era a questão das privatizações. Nisso, ele acertou a questão das privatizações. Então, a primeira condição é que não seja o Estado patrimonial que faça isso. bem, qual seria então o ator que colocaria o gizzo no gato? O professor Paim diz bem, o empresariado, e ele cita alguns empresários, ele tem como finalidade agregar forças. Certamente, o empresariado poderia ser um dos caminhos. aliás, o Instituto Liberal surgiu da consciência de um empresário, Donald Stewart, de que era necessário trilhar caminhos para fortalecimento da democracia representativa. isso é importantíssimo. Empresários que compren a ideia e que entram na lide, porque eles vão levar parcelas da sociedade civil. Hoje, estamos aqui graças a esse a esses empresários iniciais que deram sustentação ao Instituto Liberal. O Gleme e, sobretudo, Donald Stewart. Ou era mais um estudioso. O Donald Stewart era um empresário e um empresário que calçava a roupa da representatividade. Ele dizia, eu sou um seguidor de John Locke, sem representação não temos república, vamos tentar privatizar, vamos criar uma pauta liberal. Era a ideia dele. Então, eu acho que é por aí. O professor Paim diz, seguindo um pouco a recomendação de Roberto Campos, ao Estado cabe estimular o desenvolvimento econômico sob a êxude da iniciativa privada. O Estado pode estimular o desenvolvimento econômico, mas as propostas devem provir da iniciativa privada. e ele chega a assinalar o Paim numa pauta mínima do empresariado, que seriam quatro pontinhos. Eliminar as burocracias oficiais de combate à pobreza. Primeira coisa, a primeira coisa que o Estado patrimonial faz é que eu sou o país dos pobres. Não, senhor, combate à pobreza com a iniciativa privada. Segundo, levar a bom termo os programas de privatização. Isto é importante. Isto é importante. É inconcebível que estamos tentando sair dessa enrascada econômica e não se privatiza. Tem que privatizar e tem que privatizar para valer. Isso, quanto mais, melhor. Terceiro, reexamen específico da estratégia administrativa dos vários órgãos integrantes da União. é importante que a iniciativa privada, sobretudo a iniciativa empresarial, se debruce sobre as agências estatais, as agências reguladoras, para que elas prestem o serviço de serviço ao cidadão, porque essas agências reguladoras terminam regulando o benefício do Estado patrimonial mancomunado com empresários pouco sensíveis à questão social. Então, é importantíssimo. Aqui deveria haver um programa de ação dos empresários. Vamos nos debruçar sobre o funcionamento das agências reguladoras. Vamos fazer uma fiscalização com lupa disso. e, em quarto lugar, estar atento a pactuar com aquelas forças que, dentro do Estado, se dispõem a abdicar das tradições patrimonialistas. Hoje, nós temos no parlamento uma elite de jovens que se elegeram, por exemplo, Marcelo Van Hattem, por exemplo. Ele quer tirar a pecha de patrimonialista da classe política e isso deve ser estimulado. Deve ser estimulado. Então, essas seriam as quatro dicas que o país dá. Bem, eu adiciono mais uma aproximação dos quadros intelectuais em relação aos partidos políticos. Partido político, a gente tem preconceito para se aproximar dele. Mas nós temos que entrar nos partidos, porque se nós não entramos nos partidos para mudar de dentro essa coisa, nunca vai mudar. Então, é importante que haja participação da juventude intelectual liberal, dos empresários, dos partidos políticos. Não para se corromperem, nem para praticarem no Mensalão, mas para dinamizá-los, os partidos, em função de quê? Da construção do governo representativo. Não há representação sem partidos, diz o país. Nós precisamos educar a representação. Isso é importantíssimo. É importante. Na minha curta estada no ministério, eu tive a oportunidade de falar com muitos políticos, com vereadores, sobretudo. O Carlos Bolsonaro me levou vereadores para falar. Eu perguntei, o que vocês sabem da representação? Não sabiam nada. Expliquei a serventia do voto distrital. Eles acharam interessante. Então, é importantíssima essa aproximação com os políticos e com os partidos políticos. Muito bem. e criação de fintens para apresentar soluções. Instituto Liberal e uma grande fintens. O que vocês estão fazendo é alimentar a sociedade com informações importantíssimas para a democratização. Então, essas seriam as minhas sugestões. tudo bem, Jefferson? Tranquilo. Tiago? Primeiramente, agradecer pela aula riquíssima. Foi uma aula de história, de filosofia. Foi sensacional. professor Vélez, uma coisa que sempre chamou minha atenção quando eu estudei sobre... Quando eu estudava... Toda vez que eu estudei sobre a história do Estado brasileiro foi a questão do poder moderador. E me parece que a gente vive num contexto que tem muita... com muita tensão entre os poderes, entre os três poderes. Eu queria ouvir uma análise sua se o que você acha da existência do poder moderador, se há pertinência em ter um poder moderador, principalmente no contexto que nós temos hoje em dia. E aqui eu não falo necessariamente numa volta à monarquia. Às vezes, a gente vê poder moderador no parlamentarismo também, quando a figura de presidente. Eu pergunto no contexto geral o que o senhor acha. O poder moderador, agora estamos com uma oço na garganta com o comportamento do Supremo. É uma coisa horrorosa. Eu fico horrorizado. O Supremo soltando o bandido. Onde se viu aquilo? Uma coisa espantosa. E soltando o bandido, comprou a bandida. Terrível aquilo. Eu acho que é um desserviço à democracia. Eu já cheguei a pensar como Oliveira havia pensado, que talvez um mecanismo moderador pudesse servir da magistratura, mas com essa que temos certamente não dá. Eu hoje colocaria a questão da moderação no parlamento. O parlamento tem que ser um organismo de moderação. Tem que ser um mecanismo de... Tem que haver mecanismos moderadores dentro do parlamento. Não pela força, nem pelo descrédito da opinião, da desconstrução de personalidades. Aí precisamos melhorar os partidos, sobretudo da esquerda. Aquele comportamento do PSOL é ináciabundo, indesejável, absolutamente antirepublicano. Partir para cima para desconstruir. O que o PT praticou décadas a fio, assassinato de reputações, essa não é a função da representação. A função da representação é garantir a estabilidade da representação. Bem, século XIX para nós foi um século que a providência divina nos deu. O próprio Guizó dizia, olha, todo mundo em guerra e há um país treotrófico de câncer e o de capricórnio onde há um poder moderador e as coisas funcionam. E menciona o Brasil. Ele diz, o Brasil para nós é uma incógnita, mas uma incógnita albizareira. Foi uma incógnita albizareira. Por que falamos português neste país continente? Porque houve poder moderador. E se não tivesse havido poder moderador, teríamos picocado em 20 repúblicas e não falaríamos a mesma língua. Hoje falamos a mesma língua. Mantivemos unido um continente enorme com diversidade de população, com grande carga de gente vinda de fora. E conservamos unidos isto. Estamos unidos e com pandemia, mas somos um país continente que a América espanhola tentou ser e não foi. por que isso? Porque houve quem pensasse o todo. Se vocês leem, eu convido vocês para lerem as cartas sobre a revolução do Brasil de Silvestre Pinheiro Ferreira. Estão editadas pela editora do documentário 1976 com prólogo do Antônio Paim. cartas sobre a revolução do Brasil estão nos escritos políticos de Silvestre Pinheiro Ferreira. Escritos políticos de Silvestre Pinheiro Ferreira. Porque Pinheiro Ferreira diz qual é a função da monarquia no Brasil? Manter unido o Brasil. Não permitir que se desangren lutas intestinas. E não, e houve lutas intestinas. Nós sabemos que tivemos as revoluções nordestinas e nordistas. a Sabinada, a Balaiada, a Confederação do Equador odiavam a quatro. Mas, o Império desenvolveu mecanismos de luta contra os revoltosos e de desarmar os ánimos depois. Havia uma dupla que pacificava, que era Caxias e o filósofo do Império Domingos Gonçalves de Magalhães. Caxias chegava com a espada moralizadora, acabava. A Confederação do Equador foi a acabada por São Pedro I. Pena de morte para os conjurados. Mas nas outras lutas entrou o Duque de Caxias como pacificador. Vencidos e revoltosos, entrava Domingos Gonçalves de Magalhães como teatro popular. para a confederação. Sua confederação dos tamoios. Se vocês não se unem, vão perecer. A unidade é a salvação. isso é importante. Isso que o Império pensou é importante hoje em dia. Nós precisamos garantirmos a nossa unidade nacional. É um bem inestimável termos a unidade nacional. Isso é uma questão de educação e de cultura. É necessária a questão da educação para a cidadania. sem isso não teremos unidade. Sem educação para a cidadania não teremos Brasil que tenha futuro. A educação para a cidadania tem que ser já administrada para que a próxima geração seja uma geração de brasileiros. Então, nós estamos faltando com isso. O grande drama que o nosso ensino fundamental não dá a educação para a cidadania às nossas crianças. Não se trata de ideologização político-partidária. Se trata da velha educação moral e cívica não como questão autoritária mas como condição de pacto de sobrevivência. O que é que garante que nós provindos de várias origens nos entendamos? Temos um pacto pela sobrevivência que é anterior ao pacto político. Nós precisamos salvar essa unidade da nação. E essa unidade da nação se salva culturalmente mediante a educação para a cidadania. Eu defendi muito no Ministério a criação das escolas cívico-militares. Para quê? Para ter milico-milico? Não. A escola cívico-militar é um espaço de formação cívica. Começa com a ordem. Eu visitei as escolinhas de Goiás. As crianças gostam da ordem e tem um ambiente adequado para melhor estudar. E é ministrada a disciplina educação cívica, educação para a cidadania. Nós temos as nossas instituições, temos as nossas práticas institucionais, temos os nossos rituais que nos garantem a sobrevivência como grupo politicamente organizado. É uma questão de moral social, porque a Constituição é um pacto político, tudo bem, mas a Constituição não funciona sem uma moral social que convença o cidadão de que deve respeitar a Constituição. É necessário esse componente subjetivo que nós temos descuidado e que, evidentemente, nos regimes de governo petistas foi ideologizado perversamente. Entrou como educação cívica, educação de gênero. Não, isso é outra coisa. Isso não é educação cívica. Educação cívica é o que é ser brasileiro e como preservarmos isto que é o patrimônio de todos nós. Então, é uma questão fundamental. Muito bem. Eu vou pedir ao professor Vélez, aproveitando essa pergunta do Tiago e a resposta da forma como foi feita, ressalto aqui, apenas abrindo parênteses, a saudação do nosso amigo Janker Zimmer, jornalista, também colunista do Instituto Liberal. Tanto Janker quanto Marcel Van Hatten, que o senhor mencionou, e o senhor mesmo, estão no livro que o Iele vai lançar agora em abril, Introdução ao Liberalismo. e nós vamos ter um lançamento no Brasil e em Portugal, no mundo de língua portuguesa, introduzindo as ideias do liberalismo. Muito bom. Já fazendo aqui uma breve divulgação. Mas o senhor falou na questão da moral social e o Paim também fala dessa questão nesse capítulo de encerramento da edição que nós usamos como base daquela do estatismo. Ele fala da moral social de tipo consensual como uma chave para o equacionamento dos problemas que ele está abordando. Ele chega a levantar algumas hipóteses. Uma delas seria o impacto positivo na geração dessa moral que dependeria na visão dele da pluralidade religiosa. Ele fala de um impacto positivo que o crescimento dos segmentos protestantes poderia ter na geração desta moral de tipo consensual que favoreceria a suplantação do Estado patrimonial. Mas ele acaba concluindo que isto pode ser um processo muito lento e talvez o caminho mais interessante seria fortalecer uma outra tradição que seria a tradição liberal. E ele mesmo diz ao final do texto, é uma citação que eu gosto muito e costumo empregar em algumas ocasiões, em que ele defende a retomada de laços com a tradição liberal brasileira, hoje plenamente reconstituída e diz não há tradição cultural em abstrato, desencarnada, sem personagens históricos. Nesse mistério certamente temos de que nos orgulhar. Então eu queria pedir ao professor que aprofundasse um pouco essa questão da moral de tipo consensual tal como o Paim aborda nesse capítulo, associando a formação dessa moral a essa discussão ou a pluralidade religiosa ou enfocar a tradição liberal e de que forma nós podemos entender essa afirmação do Paim de que a tradição liberal estaria plenamente reconstituída. a nossa circunstância, porque a questão da moral social surge na Europa ao ensalio das guerras religiosas religiosas nos séculos dezessete e dezoito, sobretudo nos séculos dezessete. Se matavam por religião. John Locke em 1660 assiste no quadrilátero de Boyle, perto da biblioteca da Universidade de Oxford, a queima de livros pelos funcionários da universidade para agradar ao rei que era um católico radical. E ele teve de assistir a essa queima de livros. Uma coisa espantosa, não? Quer dizer, queimar a própria universidade e queimar livros é uma coisa melhor. Isso somente pode ser superado com a formação do liberalismo, as ideias básicas do liberalismo. Aqui tem que haver pluralidade de opiniões, a tolerância com opiniões divergentes. Então, isso só mediante a formação humanística na tradição liberal, na tolerância, certamente. Mas para isso precisa que empregue no deserto, não é? Quem vai empregar no deserto isso? Vocês, nós, os que acreditamos no liberalismo. Temos que elaborar manuais. Eu, Paim e o Leonardo Prota escrevemos um manuacinho, Educação para a Cidadania, porque todo cidadão precisa saber para os professores. E distribuímos, era vendido a um real nas estações do metrô no Rio de Janeiro, no ano 99, no 2000. Era vendido a um real. A primeira coisa, os livreiros compraram o livrinho e viram que estava saindo e passaram a vendê-lo a quatro. 400% mais caro. Mas, enfim, o livrinho funcionou. Essa foi uma prática que nos mostrou que se a gente se dispõe a elaborar propostas, a coisa pode começar a engatilhar. Então, é necessário que, ao redor desses núcleos de estudos do liberalismo, tenhamos a preocupação da educação para a cidadania que fará surgir a moral social. A moral social é a cola que garante a sobrevivência das sociedades. Sociedades onde essa moral social se quebra, entram em extinção, entram em crise. Sociedades que conseguem embarcar e superar desastres coletivos são sociedades com grande cola de moral social. Então, nos países anglo-nações surge muito isso, a ideia de que é necessário formar as próximas gerações nessa ideia. Eu tive em família uma experiência concreta. Meu irmão, mais novo, por motivos de segurança pessoal, emigrou da Colômbia e foi para os Estados Unidos. Chegou com duas criancinhas de 5 e 4 anos. chegou uma semana depois e já estavam frequentando o colégio. Passaram seus anos, o mais velho completou 18 anos e falou com o pai, pai, estou me alistando nas Forças Armadas. Meu filho, está maluco, vai matá-lo no Afeganistão. Diz, pai, este país fez por mim tudo para eu crescer, me deu o que eu sou hoje. Tenho uma dívida de gratidão. Você vê como funciona a educação para a cidadania. Quer dizer, esse pirralinho que virou um rapazola de 18 anos, no Brasil estava fumando o vaciado dele sem pensar em mais nada. Não queria nem saber qual é a diferença entre o Brasil e os Estados Unidos. A educação para a cidadania funciona na escolinha primária e funciona como tolerância, como ensinar e as instituições nacionais. Esse pirralho virou um jovem de 18 anos que iria servir ao país como militar. Então, vocês veem, há uma perna. A diferença está nessa educação. Essa educação é essencial, sem ela não teremos um país que possa se chamar de república. É essencial. E não é difícil. Eu acho que esses núcleos de estudo como esse de vocês, vocês podem dedicar uma jornada a ler e estudar educação para a cidadania do ângulo liberal. Aí eu mando tudo o que nós escrevemos sobre isso. Seria interessante, eu acho muito interessante. Mas nós somos os que temos que dar a solução. Nós, cidadãos, que tomamos consciência, temos que organizar as coisas, porque a solução não cairá do céu nem virar do MEC, porque o MEC virá uma cartilha empolgada de novo com a educação de gênero. Não dá. Não dá para engolir isso. Então, tem que ser uma coisa pensada por nós, para as nossas crianças. Vocês vão ser pais, vocês têm sobrinhos, vocês veem que as crianças precisam dessa base. nós temos algumas questões do público para apresentar. Em primeiro lugar, a Lígia Alcântara, ela faz referência a algo que eu comentei na minha explanação semana passada, e é bom a gente retomar mesmo, com o próprio autor, que se trata de uma análise que o senhor fez na contracapa do História do Liberalismo Brasileiro. E ela retoma acerca da metodologia de trabalho do professor Paim. ela pergunta o seguinte, por favor, pode falar um pouco sobre a importância da perspectiva de análise dos problemas feitos pelo professor Paim ao estudar o pensamento brasileiro? Lígia, é um prazer te encontrar aqui, te reencontrar por aqui, nesta rede de debates. A questão da filosofia como problema é muito interessante. Vamos dar um exemplo contrário. Como era ensinada a filosofia no tradicionalismo? Havia um livrinho do padre Leonel Franca, Filosofia Brasileira. Qual é a filosofia brasileira? Liberais, não, porque eles gostam da riqueza. ele queria uma coisa para pensadores tradicionalistas comunicarem as suas ideias tradicionalistas. Como tem que ser estudada a filosofia? Nós pensamos para resolver problemas. Dizia Aristóteles, o ser humano é muito preguiçoso para pensar, mas precisamos que pense, porque só com o pensamento vai equacionar os problemas que a existência lhe coloca. Os filósofos não são diferentes. Augusto Kant, Karl Marx, Kant, Hegel, pensaram problemas. Então, a primeira pergunta para estudar um pensador é qual era o problema que ele tinha e como ele resolveu esse problema. Se nós conseguirmos estudar a história da filosofia nesse contexto, vamos entender por dentro os autores sem prejulgar. Eu tenho autores que prefiro a outros. Eu não gosto de Nietzsche. Nietzsche me parece um sujeito muito catastrófico. Mas, no entanto, tenho a obra completa de Nietzsche. Eu leio Nietzsche qual era o problema seu. Sr. Nietzsche. O problema que incomodava Nietzsche era o seguinte. A filosofia soluciona tudo com conceitos. Mas, com as grandes coisas que movimentam a existência e ele apelava para o universo dos valores, a filosofia finge que não existe. Então, ele acreditava nos valores. Trouxe importantíssimo. Quer dizer, o valor é o que nos mantém vivos. Eu acordo e saio para o meu trabalho porque eu acredito que trabalhando eu acredito na família, acredito essas crenças fundamentais, esses valores fundamentais são os que nos movimentam. Então, é importantíssimo o valor. Então, perguntamos ao Sr. Nietzsche qual era o seu problema? O meu problema é que ninguém pensa no valor. Ah, está dizendo uma coisa interessante, não é? Então, a filosofia tem de ser estudada sobre esse biais. Com uma característica interessante, a ciência e a filosofia compram problemas no mercado das cereiras. Mas a ciência compra os problemas solúveis. Por exemplo, eu quero resolver o problema de fertilização da terra. Tudo bem, esse é um problema solúvel, a ciência terá a solução. Eu quero equacionar as crises econômicas. Tudo bem, a ciência econômica terá uma dica de como você fazer. Eu não consigo dormir por causa dos pesadelos, eu quero apaciguar o inconsciente. Então, vou lá, no psicanalista que me ajude a dominar as minhas feiras. É uma técnica e funciona. Muito bem. A filosofia, a ciência compra, portanto, os problemas solúveis. Se não soluciona os problemas que ela diz resolver, ela é abandonada como aconteceu com a alquimia. A alquimia prometia transformar tudo em ouro, não conseguiu, vai, vai, virou artigo do museu. A filosofia compra os problemas insolúveis. Quais são os problemas insolúveis? Beleza, imortalidade, justiça, amor, sensibilidade artística. Quer dizer, com isso não soluciono problemas com a aproximação a essas coisas, não vou resolver problemas, mas vou conviver melhor comigo mesmo. Então, a resultante da filosofia que compra problemas insolúveis, é nos dar a paz de podermos existir, embora saibamos que muita coisa não se resolve. Então, a filosofia é um grande caminho para convivermos com as nossas perguntas percusantes, incansáveis, que nunca param, que são as perguntas pelos problemas insolúveis. E a morte? E a beleza? Tudo, tudo morre, tudo cai, tudo, tudo acaba. Então, as clínicas dos esteticistas estão cheias de gente botando botox. Talvez, se eles estudassem filosofia, não teriam tanto botox. Se os fregues estudassem filosofia, não haveria tanto botox. E haveria outras formas de conviver melhor como correr nos anos. Então, essa seria a diferença. E eu acho que esse é o método de estudar filosofia. Mesmo porque no século XXI ninguém tem tempo de escrever grandes tratados, grandes sistemas. toda a nossa filosofia do século XXI é ecuacionar problemas. Então, liga o método que o professor Paina apresenta é o melhor a filosofia como ecuacionamento de problemas. E isso foi uma grande contribuição dos neocantianos, sobretudo de um neocantiano lituano, não era, era de um desses países bálticos, Nicolai Hartmann. Nicolai Hartmann diz, a filosofia desde o início equaciona problemas. Para os pré-socráticos eram os problemas das forças cegas da natureza. Para Platão eram os problemas dos mitos, mas havia grandes problemas para equacionar. A filosofia equaciona problemas. Eu vou primeiro ressaltar aqui um comentário do Alex, que vai na linha do que eu tinha comentado, sobre a importância de recuperar a tradição liberal brasileira, de encarnar, de uma tradição ser sempre encarnada e nunca desencarnada. E ele resgata com base no próprio Paim, que é o nosso autor do mês, a referência ao Visconde de Uruguai, que seria um autor a ser recuperado. Nosso saudoso amigo Ubiratã Borges de Macedo, que será autor aqui no Núcleo de Formação Liberal ainda este ano, a ser estudado, além do Paim, e um ensaio pioneiro analisou o Visconde de Uruguai. Recente conversa com o mestre Paim e ressaltou a necessidade de recuperar a obra de Uruguai. Comentário do Alex. E eu já mostrarei para o professor Vélez responder em sequência duas outras perguntas que foram feitas, uma do próprio Alex, a outra do Otávio Piascoves. Começando pelo Otávio, é uma pergunta bem específica. Ele questiona, gostaria de perguntar sobre a relação entre o patrimonialismo e a mudança das capitais no Brasil. Podemos estabelecer uma relação entre esses temas? Há alguma conexão entre uma coisa e outra? E o Alex perguntou. Nosso mestre Paim ressalta que a República foi antipartido. Professor Vélez, pode explicar mais essa questão? São essas duas perguntas. A República foi antipartido. Antipartido, não é? Isso. O Visconde de Uruguai é importantíssimo. O meu querido amigo Alex tem toda a razão em lembrar com saudade o nosso comum amigo o Viratán Macedo, que é um estudioso do Visconde de Uruguai. O Visconde de Uruguai escreveu o seu tratado de direito administrativo em 1860. Vale a pena ler esse livro. Vale a pena. porque ele é um fiel e dedicado aluno de François Guizot. E François Guizot pensou os problemas da França. E o Visconde pensa os problemas do Brasil. O Visconde dizia qual é o problema fundamental do Brasil? Nós temos um monte de latifundiário e de gente que mora em latifundio. Como fazer surgir desse universo enorme do latifundio o sentido de nação? Baita pergunta, não? Quer dizer, porque se o moro no latifundio eu quero me dar bem com o patrão e facilitar os problemas mas não tenho ideia de nação. Como fazer emergir a ideia de nação? O Visconde ele escreve o seu tratado de direito administrativo fazendo a seguinte pergunta. Quais são as práticas que nós como governantes precisamos colocar em funcionamento para educar para educar a grande massa dos cidadãos brasileiros na ideia de pátria? Na ideia de bem comum? Na ideia de bem público? Baita pergunta. E dedica todo o seu livro a isso, a discutir isso. E o país com proficiência. O país com proficiência. não posso contar a história porque perde a graça. Vale a pena ler o livro e fazer um seminário. Vocês já fizeram um seminário sobre o Visconde de Uruguai? Não? Não, ainda não. Não, ainda não. Um seminário sobre o tratado de direito administrativo e como elaborar uma política de formatação da nacionalidade. Ah, essa é a pergunta do Visconde de Uruguai. Um negócio muito interessante. eu disse ao Ortega e Gasset que os doutrinários do grupo ao qual pertencia a François Guizó eram o chefe dos doutrinários. Eu que abordei o Visconde de Uruguai no meu curso no IEL. Ah, verdade. É isso que o senhor deve estar confundindo, é isso. Está certo, está certo. Está certo. Mas o o o Guizó ele era doutrinário. Os doutrinários eram os liberais, eles estavam na mesma situação de nós aqui. Um país bagunçado, não havia Covid, mas tinha havido a Revolução Francesa que era um Covid nacional. Cortou cabeças de todo mundo. Até dos cortadores de cabeça, porque toda a tribo dos cortadores que mandaram gente para o patiúno, as cabecinhas eles rolaram também. sem dizer, Dantan, Danton, Robespierre, todos eles perderam a cabeça. É uma maluquice generalizada. Como sair dessa maluquice generalizada? O professor Guizó dá as dicas, ele diz, é necessário irmos às origens primordiais. É uma espécie psicanálise coletiva. Precisamos conhecer as nossas origens. E ele funda historiografia francesa moderna para responder essa pergunta. É um tremendo de um pensador. Elabora as bases da historiografia moderna na França, tentando encontrar essas raízes. Porque ele diz, se nos conhecermos profundamente, saberemos dar uma resposta para o que é que nós somos hoje. Então, essa é a pergunta dele. Então, a questão das capitais. A República tem um livro do embaixador Meira Pena, que vale a pena ler. Quando muda nas capitais, quando muda nas capitais. Esse livro Meira Pena escreveu, ele morava em Brasília, ele sentia de ir muito à Brasília, por força do seu trabalho no Itamaraty, ele ficou muito empolgado com a empolgação desses pioneiros que construíram Brasília, quando muda nas capitais. não necessariamente está ligado isso ao patrimonialismo. O nosso patrimonialismo, e Simón Svarsman diz, nós temos um patrimonialismo que nos faz pensar na aglomeração urbana como um espaço carnavalesco. Então, pode ser que parte do nosso patrimonialismo esteja por aí, mas a ideia de uma capital como Brasília surge da ilustração. É a ilustração que tenta dominar o patrimonialismo. infelizmente surgiu Brasília. Surgiu Brasília. Por quê? Nós aumentamos o nosso território na base de uma negociação diplomática muito habilidosa. A maior parte do território brasileiro pertencia à Espanha pelo Tratado de Tordesillas. Quem era o árbitro do tratado? O Papa. Então, a elite diplomática portuguesa decide criar em Lisboa uma fábrica de falsificação de mapas. Com que finalidade? Apresentar a sua santidade a cada cinco anos o mapa, correndo levemente a linha em direção à cordilheira. Foi o que fizeram. Então, o Papa vai bater o martelo no início do século XVIII. E já com a linha fácil, batendo nos andes. Quem fez isso? Os cartógrafos portugueses elaboraram esse mapa. Mas isso obedeceu a uma lógica diplomática. É necessário negociar para mantermos as nossas fronteiras e, se possível, alargá-las na negociação. Esse foi o princípio. E alargaram na negociação. O Brasil equacionou os problemas fronteiriços com relativamente pouco conflito, graças ao mesmo princípio. Então, diríamos que a nossa capital, Brasília, surgiu na trilha dessa ideia portuguesa de ter um olhar mais longínquo. Então, é uma capital que rima muito com a República. Eu não sou tão negativo em relação à ideia da nossa capital, Brasília. Eu acho que a capital, Brasília, nos possibilitou ocuparmos a Interlândia e garantirmos a segurança de uma capital no meio do coração do Brasil, que garanta a ocupação do território por parte brasileira. Os governos militares, o país mostra muito bem isso, equacionaram ao redor de Brasília a questão da chamada circulação. A circulação e a ocupação das várias regiões de forma harmoniosa. Isso foi conseguido em boa medida com um planejamento feito a partir de Brasília, da ideia de Brasília como centro do território. Bem, me esqueci da pergunta do Aless. Me pode lembrar um pouco? Ele perguntou sobre a questão da caracterização da República como antipartido. Se o senhor poderia explicar melhor essa questão. Antipartidos? É. Infelizmente, a República nasceu brigada com a representação. O primeiro ensaio que deu certo foi Campos Salles, que fez das eleições um simulacro do poder central para se manter. Vocês sabiam que a pessoa era eleita, mas precisava ser confirmada pela mesa diretiva da Câmara. A mesa diretiva da Câmara só a ratificava se o nome dele fosse de interesse das lideranças políticas locais da capital. Então, era um regime oligárquico sacrificado na representação. A Brasília, realmente, por força da política de Campos Salles, as eleições terminaram sendo antipartidárias e antirepresentação. Houve um sacrifício da representação nessa visão oligárquica do poder. Bem, o professor Paim, nesse texto, ele ainda faz uma crítica, apenas elencando para a gente dar um quadro mais geral das observações que ele traça nesse capítulo final que a gente escolheu como texto de referência. Ele faz uma crítica aos partidos liberais da Nova República, ressaltando a necessidade de eles, em primeiro lugar, se fundamentarem na doutrina liberal, perscrutarem os clássicos e as obras que constituem a tradição liberal. A necessidade, como eu já mencionei, a necessidade de retomar os laços com a tradição liberal brasileira, Paim também ressalta muito a necessidade de retomar os laços com os grandes centros de debate do liberalismo internacionalmente, o que é uma preocupação que me parece ter sido até certo ponto levada em conta pelo próprio Instituto Liberal, quando traz ao Brasil o conhecimento de uma bibliografia liberal internacional. Ele também faz um apelo nem tanto na querela do estatismo, mas está implícito no apelo dele à valorização da tradição liberal, mas ele faz este apelo agora, na evolução histórica do liberalismo reeditado, ele faz o apelo à necessidade da união entre os liberais, a despeito das suas divergências, das diversas escolas de interpretação das diferentes vertentes do liberalismo, com o fim de fazer com que o liberalismo seja, de fato, uma corrente de opinião mais influente nos rumos do país. Outra observação que ele faz nesse texto que o professor Vélez mencionou à Ampassant, a questão do assistencialismo, ele fala, interessante, ele fala do assistencialismo feito com base em dotações públicas fornecidas diretamente a entidades sem fins lucrativos locais, considerando, condicionando a liberação dessas dotações à apresentação de um projeto ao Banco do Brasil, cobrindo nesse projeto a necessidade de uma taxa de fiscalização para que a atividade dessas entidades seja fiscalizada, é uma alternativa que o professor Paim oferece no trabalho dele ao assistencialismo usado como ferramenta pelos famosos pais dos pobres, como mencionou também o professor Vélez. E tem uma última questão que eu pediria ao professor para comentar, que eu acho importante aproveitar a sua presença para destrichar essa questão, que é uma questão que eu mesmo tenho pouca familiaridade, eu acho que seria interessante as pessoas ouvirem sobre isso, que é o mix que foi feito no Brasil, o professor Paim também critica isso como um dos grandes males com que nós nos defrontamos no pensamento brasileiro, o mix que foi feito entre o pensamento positivista e o pensamento marxista. Ele cita Leônidas de Rezende e outros autores que teriam feito isso e ele amalgama essa crítica a uma crítica de forma geral ao cientificismo que já foi mencionado quando o senhor falou sobre o Pombal e essa leitura de Pombal sendo reaproveitada pelo patrimonialismo modernizante que vai aparecer ao longo da República. Então, eu queria que o senhor comentasse um pouco sobre esse mix marxismo-positivismo que o Paim critica na obra dele. O nosso marxismo infelizmente se empobreceu muito. Nós precisaríamos... Nós não tivemos uma evolução do pensamento de Marx, do pensamento da filosofia de Marx que tivesse grandes grandes contribuições. Tirando Caio Prado Jr., alguns estudiosos antigos do marxismo, nós vemos que o que se dá é uma coisa de oportunismo, uma vulgata de oportunismo. a educação. A educação é o que é porque esse marxismo do baixo clero, como dizia Napoleão, o marxismo do baixo clero, ele tomou conta da educação. Então, qual foi o grande mérito de Paulo Freire? Utilizou esse marxismo vulgar para pensar a educação. Então, a educação como prática da liberdade e aí vendeu a ideia de que a educação é para instaurar um vaporoso socialismo. E, junto com ele, surge um organizador, Moacir Gadotti, que organiza os sindicatos de docentes comprando essa dica de Paulo Freire. Hoje, vocês se encontram, eu vim do Ministério, a educação está nas mãos dos sindicatos. Sindicatos da CUT. tanto a educação básica e fundamental como a superior. Os reitores das universidades têm que acender uma vela a CUT, ou se não, são despejados. E os professores, todos eles, têm que estar obedientes ao sindicato. Então, não há... Por que temos um desempenho tão ruim no PISA? Porque o sindicato não sabe educar e quem está educando é o sindicato no Brasil. é muito ruim isso, muito ruim. Então, isso vem na trilha de uma preguiça mental que foi ensejada pelo cientificismo. O cientificismo diz a ciência aplicada é o que resolve todos os problemas. Não precisamos da ciência teórica nem do espírito crítico. Já matou a ciência aí. Mas essa é a ciência que o cientificismo conserva, preserva. O cientificismo é uma ciência mancomunada com mediocridade. Então, e isso se deu. Na Rússia, qual foi o grande problema? O pensamento marxista, o pensamento de Marx voou pelos ares, foi adotada uma retórica que possibilitava o domínio do país pelos soviets, que são os sindicatos, os colegiados. Essa foi uma solução pragmática ruim, muito ruim. como sair dessa solução pragmática ruim? Botando estudo sério. É necessário estudar Marx com seriedade, estudá-lo criticamente, estudar a história com seriedade, não repetindo slogans. Infelizmente, isso na nossa universidade de hoje é complicado, porque estão todas em poder dos sindicatos ligados e a meritocracia desapareceu. Seria importante ressuscitar a meritocracia para que isso mudasse. Professor, eu quero agradecer imensamente mais uma vez pela sua disponibilidade de estar conosco discutindo a obra do professor Paim. Eu não posso reproduzir todos, mas nós temos muitos elogios e muitos agradecimentos também do público a essa sua presença conosco. É sempre uma grande honra recebê-lo e um imenso prazer estar na sua presença. Antes de passar a palavra para que o senhor se despeça e faça suas considerações finais, eu faço o mesmo com os meus companheiros de bancada, em primeiro lugar, invertendo a ordem, vamos começar com o dragão do mar, Tiago. Faça aí a sua saudação final e a sua despedida. Obrigado, Bernanza. estamos encerrando mais um mês, nosso nono mês, estamos nos aproximando do nosso aniversário de um ano e o que eu quero dizer é muito orgulho do que a gente trilhou até agora no Curio de Formação Liberal, este mês especificamente, como eu disse no começo, repito agora, foi um mês muito rico. O encontro de hoje, então, para fechar com chave de ouro, a exposição do professor Vélez foi, como eu disse já também, riquíssima, foi uma grande exposição, uma grande aula. então, eu estou muito feliz e muito honrado em nome do Dragão do Mar, agradecer pela oportunidade de estar aqui mês a mês tornando isso possível. Obrigado. Jefferson Figueiredo, Instituto Liberal do Nordeste. Está mudo, Jefferson. Desculpa. Pessoal, agradeço muito a presença do professor Vélez, como foi dito, a explanação foi muito boa, tanto é que a gente vê aí os elogios se acumulando aí nas caixas de comentários, então, assim, foi muito bom, e assim, é legal, é muito interessante ver como o professor Vélez deu uma interligada nas coisas, assim, não é só uma análise fria do que está acontecendo ou do que aconteceu no Brasil com relação ao patrimonialismo, a gente vê que a coisa vai desbancando para a cultura, para a questão da educação, então, assim, a gente acaba tendo um apanhado tão rico de como as coisas se constituem dentro do país atualmente e no passado, então, eu acho que isso aí é muito pertinente, muito interessante para a gente e eu agradeço muito essa explanação que zera eu a gente ter mais tempo aqui para discutir mais sobre essas questões. Aqui, eu estou representando o Enlin, acho que pouca gente ainda conhece em ordem nacional, questão do Instituto Liberado do Nordeste e a gente faz essa discussão, também, a gente procura incentivar e enfatizar esse tipo de discussão com pluralismo, com várias vertentes, as pessoas pudendo expor visões distintas, mesmo que não necessariamente concordantes, mas a fim de criar uma essência, a fim de a gente extrair daquilo o que é essencial aos vários liberalismos, libertarianismos e afins, então, é muito oportuno esse tipo de encontro e eu quero finalizar agradecendo e dando um tchau para todo mundo, muito obrigado. Obrigado, Jefferson. Everaldo, Instituto de Hibertracia. Não tem muito o que falar, só agradecer a exposição do professor Vélez e a disposição dele em responder algumas das nossas perguntas e eu acredito que o NFL, principalmente esse, que a gente sabe que o professor Vélez tem livros, etc., é especial porque no futuro quem continuar o nosso trabalho vai estar aqui algum dia lendo as obras do professor Vélez e a gente vai estar lá comentando aqui na bancada podendo dizer que a gente teve a oportunidade de ouvir as explanações dele. É um trabalho contínuo, árduo, principalmente no campo educacional, também sou da área da educação, professor, e eu sei o quanto é árduo, mas é aquela coisa, é um Davizinho matando um ou dois ou três golias por dia, mas um dia a gente vai chegar onde a gente espera. Certamente, como disse Everaldo, se Paim é este mês o autor estudado pelo Núcleo de Formação Liberal, um dia o próprio professor Ricardo Vélez será certamente o autor a ser estudado pelo nosso núcleo. Eu aproveito a presença do professor Ricardo para, mais uma vez, fazer a divulgação do nosso projeto do Instituto Liberal, do qual ele faz parte. É o Introdução ao Liberalismo, livro que nós estamos lançando em parceria com a Editora Almedina em abril, que está em pré-venda no site da editora. Tem um cupom de desconto que as pessoas podem obter um desconto de 40%. o cupom de desconto basta digitar... Deixa eu pegar aqui para vocês para não ter erro. Basta digitar a palavra de nosso amigo Marco Passi, que é o representante da Almedina, e nos dá... Basta digitar INLIB 40. E você tem desconto de 40%. INLIB 40. E você tem o desconto de 40% na compra do livro, que é um livro que apresenta o liberalismo e dá ênfase, graças a um artigo que eu redigi sobre o liberalismo brasileiro e a um texto do próprio professor Velli sobre o liberalismo em Portugal, dá ênfase à aplicação das ideias liberais no universo gusófono, mas traz textos da professora Catarina Rochamonte, do Bernardo Santoro, do Rodrigo Constantino, do Roberto Rachevski, uma diversidade de articulistas ligados ao Instituto Liberal e encerra com uma galeria de autores como esse que nós estudamos aqui, trazendo, então, a sugestão de aprofundamento de leitura aos liberais do mundo lusófono. Professor Velli, muito obrigado. Agora o senhor pode fazer aí as suas considerações finais e a sua despedida ao público que nos acompanha. Obrigado, Lucas. Olha, quero lhes agradecer a atenção de vocês e de todos os que estão em linha assistindo e lhes dizer o seguinte, o liberalismo é uma opção de vida que vale a pena. Ser liberal vale a pena. por quê? Porque ser liberal é ser a gente mesmo. Os seres humanos são todos diferentes. Não há dois seres humanos iguais. O casamento, que é a instituição mais antiga, é uma briga bem administrada, porque são duas pessoas com interesses diferentes. Têm que construir uma história em comum. Então, não há unanimidade em nada. Como não há unanimidade, o liberalismo nos garante sermos o que somos sem medo e comunicando o que somos. Mas para isso, nós precisamos aceitar o outro, aceitar a diferença. O que mais me horroriza hoje no Brasil e no mundo em geral é a intolerância. Tem certas formas de tradicionalismo doentio que apregoam a eliminação daquele que difere. Não, não pode ser. Isso é uma coisa troglodita. O que nos torna humanos é a aceitação da diferença. E podemos, sendo diferentes, como dizia Aristóteles, construirmos o bem de todos. aquilo que nos interessa a todos. Mas para isso, precisamos negociar e precisamos ser diferentes. Não há unanimidade de ponto de partida. A única unanimidade humana é o cemitério. Mas o bicho de pé sobre a terra é um dissidente. Então, é necessário que negociemos para sermos sociedade. Ser liberal vale a pena. Muito obrigado. Nós que agradecemos mais uma vez. Lembrando a quem nos acompanha, o autor do mês de abril, faremos um movimento de 180 graus do Antônio Paim, que é um autor que tem uma penetração do liberalismo social no seu pensamento. Nós vamos, em abril, estudar o grande ícone do anarquismo de mercado, que é o Murray Hoffman, da Escola Austríaca de Economia. Será o próximo autor sobre o qual nós vamos nos debruçar no mês que vem. Contamos com a presença de todos que nos prestigiam mais esse mês do Núcleo de Formação Liberal. Eu tenho certeza que faço minhas as palavras dos nossos amigos que já me antecederam de que este mês foi riquíssimo. Não posso falar tanto por mim, porque eu fui relator do segundo encontro, seria pedantismo demais, mas certamente o nosso amigo Alex e o professor Vélez nos trouxeram contribuições riquíssimas. agradeço imensamente aos elogios que foram feitos à organização do trabalho nos comentários. Esses elogios são extensivos a todos os nossos amigos dos institutos e organizações parceiras nessa iniciativa. Todos nós temos perseverança de levar adiante esse projeto, porque nós acreditamos que esse projeto deixa uma contribuição à reflexão dos liberais da geração contemporânea, levando adiante o legado que nomes como o professor Paim tanto trabalharam para solidificar e construir. Nós possamos ter sucesso cada vez maior nesse esforço e possamos continuar contando com a presença de gigantes como o professor Paim e o próprio professor Vélez nos orientando nesse momento que nós traçamos esse caminho em busca de um futuro mais promissor, de um arejamento do debate público brasileiro. Muito obrigado a todos que nos acompanharam. Até o mês que vem. Grande abraço. Até a próxima. Tchau. Muito obrigado. Tchau. Tchau.